O crime foi na rua Amazonas, no Pinheirão. Segundo relatos de vizinhos, dois homens passaram atirando contra uma casa e o proprietário foi atingido pelos disparos. Equipes do SAMU e bombeiros foram acionadas e constataram a morte de Jair Paulino Ribeiro. Policiais civis foram ao local, conversaram com moradores e iniciaram a investigação para encontrar os responsáveis pelo crime. Após o trabalho da criminalística, o corpo de Jair foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Até agora, ninguém foi preso.